Fala aí, galera, tô com o que tá falando, é Marcos, estamos ao tutorial em nosso canal, como sempre, com um novo padrão de cordas com vídeos HD e Full HD. Bom, galera, como vocês já podem ver no título aí de especial, chegamos à marca de 4 mil inscritos aqui em nosso canal, isso mesmo. Estou muito feliz, galera, por o nosso canal ter chegado a essa marca, tá? Vamos também estar uma espécie de bater a marca de um milhão de visualizações em nosso canal. E eu só tenho que agradecer, galera, primeiramente a Deus por essa oportunidade que tem me dado de ser um criador de conteúdo, de ser um YouTube aqui pra plataformas do YouTube, de postar vídeos aqui pra plataformas do YouTube, tá? De ser essa pessoa quem eu sou, honesto, verdadeiro, sincero, amigo, transparente, tá? Então, galera, eu agradeço muito de coração a vocês por ter acreditado no meu projeto, por sempre dar o feedback de vocês aí, muita gente postando coisas boas, de vez em quando sempre aparece algumas pessoas dando algumas críticas, xingando, brigando aí no nosso canal, mas leva isso como uma crítica construtiva pra poder a gente trazer de melhor aqui pro nosso canal. E eu tô muito feliz, galera, muito feliz mesmo por ter chegado a essa marca aí de 4 mil inscritos. Eu sei que é uma marca um pouco pequena, tá? Mas é importante, assim, cada YouTube, cada pessoa que cria um canal no YouTube, ela não espera que aquele canal venha crescendo relativamente, tá? Então, pra mim, é a mesma coisa. Quando eu criei esse canal no YouTube, eu não pensei que o meu canal ia crescer relativamente, e eu tô muito feliz por isso. Eu sei que tem milhares de canais no YouTube aí que sobem muito mais rápido de uma noite pro dia, do dia pra noite, tá? Mas o nosso canal vem crescendo devagar, e eu só tenho que agradecer, eu vejo inúmeros, vejo aí bastante o meu canal crescer, tá? De vez em quando eu fico um tempo sem postar vídeos, mas pode ficar tranquilo, que eu tô sempre respondendo a todos vocês, todos os comentários que aparecem em nosso canal, eu tô sempre respondendo. Isso pra mim é probabilidade máxima, tá? Então, eu fico o tempo todo aqui no computador trabalhando pra vocês, se respondendo, trazendo textos aqui pra poder, incentivos de vídeo-aulas, tá? Nosso canal tem notoriais, passo a passo, tem curso, tem série, tem unboxing, tem review, tem muita coisa bacana, tá? Tem várias coisas, tem v-blogs informativos, contas digitais, gestões financeiras, bancos, contas, então tem muita coisa, tem vários, tem mais de 600 vídeos aí em nosso canal, então é um conteúdo bastante grande, tá? E eu sempre venho estudando coisas pra melhorar aqui em nosso canal, tá? E hoje, hoje é 25 de março de 2019, chegamos à marca de 4 mil inscritos no nosso canal. Eu só tenho que agradecer, agradecer a vocês, por cada um as inscrições, por cada um de apoio, por cada um comentário, por cada feedback, tá? A cada um de vocês, visualizadores do nosso canal, muito obrigado mesmo, tá? Eu sei que apenas visualiza o nosso canal, não deixe de se inscrever, tá? Continue a se inscrever pra você assistir novos conteúdos, sempre que a gente postar vídeos pra você acompanhar o nosso canal. Além disso, ative o sininho pra o YouTube te notificar quando tem vídeo novo em nosso canal. E, galera, eu tô aqui pensando também em fazer uma live comemorações aí a esses 4 mil inscritos, tá? Então, pra mim, é muito importante que vocês se inscreiram a você, visualizador, você que tá do outro lado da tela, você do Instagram, do Twitter, do Facebook, da página, do grupo, você do próprio YouTube, pra você sempre estar acompanhando vídeos novos. Teve um inscrito meu, um visualizador, que tava analisando os números do canal dele, ele bateu a quantidade de visualizações com a quantidade de inscritos. Ele falou, poxa, mano, o seu canal é muito bom, tem conteúdo bacana, e eu vi que tem mais visualizações do que inscritos, né? E eu falei com ele, poxa, é uma pena que as pessoas apenas, às vezes, acaba se esquecendo de se inscrever, não se inscreve, às vezes a pessoa não tem conta no Google, mas é muito simples, tá? Eu até tenho um tutorial de como fazer uma conta do Google, é muito simples, muito prático, muito rápido, que você faz a continha ali, rapidamente você já consegue se inscrever no nosso canal, você já consegue dar like, você já consegue compartilhar, isso ajuda, incentiva a nós, criadores do conteúdo, a trazer mais vídeos pra você, tá? E eu trabalho diariamente, mesmo que eu acabe não postando vídeo aí, às vezes eu fico semanas sem postar, alguns meses, alguns dias sem postar, mas eu tô sempre ali, online, trabalhando pra vocês, respondendo os inscritos, às vezes eu tô ocupado, às vezes eu tô trabalhando, eu tô viajando, eu não consigo fazer vídeo, mas eu tô ali sempre respondendo, às vezes quando eu chego de viagem, quando eu tô viajando, quando eu chego tem 10, 15 comentários aí, eu tô lá respondendo todos vocês, para o meu tempo, descansar, vou lá, tô de férias, tô respondendo vocês, então é super importante que vocês retribuam esse carinho que eu tenho com vocês, tá? E o nosso objetivo agora é fazer crescer essa comunidade, essa família, que é o nosso canal, a nossa empresa, o tudo pra CPC Informática, tá? Eu tô pensando em fazer uma live, transmitir simultaneamente para o Instagram e aqui, para a comunidade, aqui, para todos vocês do YouTube, tá? Qualquer coisa, se eu for postar essa live, vocês vão ver automaticamente aí, essa live, depois eu vou salvar e vocês vão poder ver posteriormente, tanto aqui no YouTube, como nas redes sociais. Se você ainda não segue a gente na nossa página no Instagram, segue lá, é tudo pra CPC 01, tá? Segue lá, gente. Sempre quando eu posto um vídeo novo, eu posto a capa do vídeo lá no Instagram, tá? E aí vocês podem acompanhar, deixa o link tudo certinho, vocês podem acompanhar aqui pro YouTube. E também deixo algumas publicações importantes, que eu sempre gosto de postar aí, como review, unbox, coisas importantes, promoções da nossa empresa também, a gente tem uma empresa de formatação de computador, a gente faz tudo um pouco, até aqui na informática, tá? Então, eu trago essas coisas pra vocês também no Instagram. As coisas que eu não consigo postar aqui no YouTube, eu posto lá no Instagram, tá? Então, galera, é isso. Esse vídeo já vai chegando ao fim, eu tá com 16 minutos aqui, mais ou menos, tá? Era esse vídeozinho especial, importante, pra eu te agradecer a vocês, a marca de 4 mil inscritos que chegamos aqui no nosso canal. De coração, muito obrigado a todos vocês, fico feliz por cada uma das inscrições que vocês tenham feito aqui no nosso canal, por cada comentário, feedback, tanto ruim como bom, tá? Muito obrigado mesmo e continue se inscrevendo pra gente crescer essa família. E nosso objetivo é ganhar uma pra casinha do YouTube e também ajudar a todos vocês aqui do YouTube, pra vocês ficarem informatizados com bastante informações, tá bom? Muito obrigado de coração, Eu sou o Márcio Minas, dono do canal Tudo pra CPC Informática. Vou ficando por aqui, até logo, forte abraço, galera, e até mais. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.